Oi, pessoal, sou a Kátia Barbosa. Meu nome é Rafa Costa Silva e sou carioca da Gema do Rio de Janeiro. Eu sou o Léo Pachão, tenho 39 anos e venho de Minas Gerais. Eu tô aqui pra falar de memória afetiva e de objetos que me levam à minha memória afetiva. Desde que eu me entendo por gente, que eu como um sanduíche, uma sanduícheira exatamente como esse. Pro mineiro, cozinha é tempero, então pra mim é muito importante um pilão de pedra-sabão pra socar sal com alho fresquinho e temperar e dar aquele gostinho de comida mineira na nossa cozinha. Essa panela tão simples e pequena, ela me traz uma memória de uma pessoa que se foi há tanto tempo e toda vez que eu pego ou falo, eu me emociono e me arrepio. Sou muito purista com queijo quente, muita manteiga, queijo suficiente, nem muito nem pouco, bem tostado. Pode parecer uma bobagem, né, como um objeto. Pode levar a gente de volta. Esse aqui me leva de volta pra um tempo muito feliz da minha vida. Apoio 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 Apoio